Paraivano Betino 2023. Oferecimento Betino. Faz o bete. Ganhou, sacou. Café São Brás. O sabor que torce com a gente. Sou mais. Mais fácil, mais barato, mais você. Unife. Comece sua graduação ainda neste semestre. Inscreva-se no vestibular. Estádio Hernani Sátiro, o amigão, em Campina Grande. Para a decisão do Campeonato Paraivano de 2023. A partir de agora, você está ao vivo, direto de Campina Grande, com as emoções de 13 e Souza. Já, já, às 4h30, a bola vai rolar para a primeira partida dos 180 minutos que definem o campeonato. Campeão de 2023. E a partir de agora, você acompanha através das TVs Cabo Branco e Paraíba. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Já, já, a bola rola aqui no Amigão. E, claro, temos os dois melhores times. As duas melhores campanhas durante todo o campeonato. Isso contando a primeira fase e a fase semifinal. E agora, vamos ver quem levanta a taça em 2023. Conosco nesta tarde, trabalhando à beira do gramado, na reportagem, Mário Aguiar, do lado do 13 e Isabel Rodrigues, do lado do Souza. Vamos primeiro com o mandante, o 13. Mário Aguiar, boa tarde, boa transmissão. Mário Aguiar, boa transmissão. Obrigado.